Cidades em debate, apoio, bom tempo, planejamento financeiro, planejando o seu futuro, protegendo o seu presente. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram. Mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Muito boa tarde para todos vocês. Sejam muito bem-vindos. A partir de agora tem o nosso programa Cidades em Debate aqui na TV Unisantos, canal 40.1 do Aberto e o canal 12 da NET. E claro, uma tarde maravilhosa para todo o pessoal de toda a Baixada Santista, o pessoal que sempre está conosco aqui no programa e acompanhando a nossa programação. Hoje, quarta-feira, hoje é o dia da feijoada que o doutor Maurício tanto gosta. E o doutor Maurício está conosco aqui hoje. Daqui a pouquinho já vamos pegar o boa tarde dele também. Hoje comemora-se o dia do futebol sul-americano. Hoje é o dia do tenista. Parabéns a todos os amigos tenistas. É dia da imunização, dia nacional de Anchieta, dia internacional do jovem. Podemos dizer que estamos comemorando o nosso dia hoje a todos na mesa aqui, né? Boa tarde, doutor Maurício. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Santiago. Boa tarde, telespectadores, ouvintes, internautas. É, pelo jeito, hoje é meu dia. Jovem, futebolista, né? Sabe que eu bato uma bola, né? Você é do tênis, meia boca, é verdade, mas joga bem tênis, vamos dizer assim. Enfim, hoje é o nosso dia e que seja uma boa tarde para todos, que o programa seja de um bom nível e possamos informar melhor ainda a nossa sociedade. Boa tarde a todos. Com certeza, doutor Maurício. Também conosco aqui o nosso querido Luiz Fernando, Luiz Fernando Cardoso. Alô, Luiz, seja bem-vindo. Boa tarde para você também, Luizão. Tudo bem, boa tarde a todos os nossos telespectadores. Luiz, é uma honra mais uma vez estar aqui com você. E hoje é o dia do tênis. Do jogador de tênis ou do tênis que a gente usa? Não, é do jogador de tênis, do tenista, né? Do tenista. Não, e olha, e o Brasil fez grandes nomes nesse módulo esportivo. Que o programa seja sempre mais, a cada dia melhor. Tá certo. Bom, a Maria Ester Bueno, tem também o Guga, né? O grande Guga. O Guga, o Guga. É isso aí, que trouxe muito orgulho para a gente. O rei de Roland Garros. O meu amigo Nicolau... Mas que é onde fez 24 anos que ele ganhou o primeiro título, né? É, precisamos de mais nomes. É, acho que é a verdade, né? O Brasil está muito devagar no tênis e está meio capengando no futebol também. Nós vamos falar isso aqui hoje. E você, Nicolau, tá tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui, hein? Obrigado, Santiago. Obrigado aí, amigos, na live. Vamos participar de mais um programa. Estamos aqui, ó. Estou aqui na loja aqui, no fundo aqui o CDL. E sempre a bandeira do CDL aí para que a gente possa fortalecer o nosso comércio local, né? E eu tenho feito campanha, viu, Santiago? Fortaleça o comércio local comprando nas lojas e nas pequenas lojas da nossa cidade. É muito importante essa campanha aí. A gente também comulga disso, né? É de comprarmos todos no bairro, na cidade, que você vai estar ajudando, principalmente nessa época aqui de pandemia, que o comércio começou a voltar devagarzinho, né? Já com muitos encargos, muitas contas, né? Porque o comércio local, Santiago, o comércio local é composto, às vezes, da família. É o pai, a mãe, o filho que acompanha aquela empresa, né? No máximo, às vezes, um funcionário. Muitas empresas micro não têm nem funcionário. E eles vão gastar esse dinheiro também na cidade mesmo. E o dinheiro circula por aqui. Então, por isso que é muito importante a gente fortalecer, que, infelizmente, com essa pandemia e dois lockdowns que tivemos, muitas empresas fecharam as portas. E a CDL abraçou essa causa. E todas as CDLs do Brasil estão fazendo isso. Nós somos mais de 4.500 CDLs no Brasil inteiro e estamos fazendo essa campanha. Compre no comércio local. Tá certo. Muito bem falado, Nicolau. Bom, vamos trazer aqui a nossa primeira informação. Primeiro, deixa eu atualizar aqui o número de infectados pelo Covid, né? Na cidade de Santos. Ocupação, taxa geral de ocupação dos 786 leitos de Covid, disponíveis, está em 70%. Entre os 411 leitos de UTI, a ocupação é de 73%. Na rede SUS, a taxa é de 62% e na rede privada, 85%. Inclusive, tem esse site aqui, o santos.sp.gov.br barra saúde barra dados coronavírus. É para você também saber de todas essas e outras informações sobre o Covid, que ainda está avassalador, né? Bom, vamos à nossa primeira informação, a primeira notícia para a gente debater aqui no nosso programa. Vamos trazer essa aqui da China. Ó, a China se encaminha para aplicar a aplicação de uma nova vacina contra o Covid, né? Por meio de inalação agora. A epidemiologista e virologista Shen Wei e a empresa biotecnologia CanSino Biologics desenvolveram medicamento e destacam várias vantagens em relação a esse, né? Que é o inalador contra aquele que é o injetável, né? Eles informam que nessa nova vacina é necessário apenas um quinto da quantidade da vacina injetável da Covid-19. Por outro lado, o produto não requer armazenamento, né? Aquele negócio de caixas frigoríficas. Então, isso aí já seria excelente. Os investigadores apostam também na inalação por aerosol para reforçar a imunidade da mucosa. O imunizante inalado combina a mesma tecnologia já aplicada pela empresa durante a investigação de uma vacina inalada contra a tuberculose, que eles já fazem, né? E a vacina injetável contra a Covid, também produzida em seus laboratórios. Então, eles conhecem bem a vacina da Covid. Segundo a pesquisadora, uma vacina inalada poderá ser mais eficaz do que a injetada, pois o SARS, o Covid, né? Ele entra no corpo humano por meio das vias aéreas. Uma vacina inalada pode ativar, inclusive, anticorpos nas vias aéreas, oferecendo proteção extra. E a pesquisadora Shen Wei acrescenta que o imunizante aplicado por inalação poderá reduzir custo da produção e, consequentemente, ficar mais acessível a todos. Os laboratórios podem produzir cinco vezes mais vacinas inaladas com a mesma capacidade de produção de vacina injetável, que é o que vai contribuir para a aceleração aí da vacinação. Vamos começar aqui com o Luiz, que o Luiz é da área da farmácia. Ô Luiz, como é que você vê aí essa nova vacina? É uma vacina por meio de inalação feita na China. Você gosta da história, não gosta? Tem bons presságios disso aí ou não? Eu não tenho dúvida que a nossa cientista está no caminho certo. Porque, realmente, esse vírus é transferido pelas vias respiratórias. Então, se você puder fazer com que a imunização vá por este veículo, eu acredito muito que possa ver dar certo. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Agora, quanto à produção, se eles têm esses dados e viabilizam o custo, não sei o porquê não tentar desenvolver e ver, fazer todo o protocolo, como foi feito na vacina injetável, para ver os resultados dessa atual situação que vem a nos oferecer. Logicamente, um produto que não vai precisar da refrigeração e da forma que a outra vacina tem, isso nos favorece no transporte, favorece no armazenamento. E, pelo visto, pelo que você relatou, o custo operacional para fazer esta vacina é cinco vezes mais barato e produz muito mais rápido. Isso daí eu não tenho dúvida. Eu vejo alguns médicos orientando os pacientes para que façam inalação, e, ou seja, com água oxigenada para matar os vírus possíveis que estão. Então, não tenho dúvida da inteligência dessa cientista na elaboração dessa vacina. Inclusive, até o nosso amigo do CDL está aí, não é isso? Então, eu conversei com o vereador de Santos para o comércio varejista ser todo vacinado, porque ninguém mais do que eles merecem por estarem abertos a receber inúmeras pessoas que você não sabe quem está contaminado ou não para poder estar imunizado. Hein, Nicolau? A gente repara, que nem nós fizemos a tal matéria aqui, juntamente, né, doutor? Falando dessa refrigeração, que é o que mais atrapalha, hoje mais atrasa, no caso, a vacinação. Quando chega um lote grande de vacina, para chegar nos municípios, tem que chegar em doses homeopáticas, né? Porque 60% das localidades do Brasil não tem aquele refrigerador que seja o ideal para deixar a vacina lá armazenada, que tem que ser pelo menos 5 graus negativos, né? E agora, com esse spray aí, não precisando, realmente aceleraria isso aí, né, Nicolau? É, eu acho também que, não entrando na circulação sanguínea, né, como existem anestesias, aí tem uma pessoa que é especializada em farmácia, deve saber melhor que eu, por exemplo, em pessoas idosas, existem alguns tipos de anestesia que são inaladoras, inaladas, né, porque elas têm uma agressividade menor no organismo. Eu acredito, e a facilitação que isso vai ter para que acabe com o número, né, de vacinas que vai ser aplicada, porque é um número bem menor, então eu acredito que realmente isso venha a beneficiar bastante aí. Vamos ver, né, essa pandemia terminar e acabar logo esses vírus malditos, né, que aparecem. É, o vírus e as variantes que vêm junto com ele aí também que já está, né? É, porque ele é, na verdade, é uma gripe, né, e a gripe, o vírus, ele tenta, ele é mutante em função de tentar sobreviver, como todos os anos, temos aí a vacina da gripe, que são reunidos todos os vírus que tiveram na Europa, né, durante o inverno da Europa, aí é aplicado aqui para a gente, para tentar imunizar, né, não trazer tantos vírus para cá. E assim nós vamos ter que conviver o resto da vida, né, a humanidade, e essa globalização fez com que isso acontecesse também, né, porque o transporte, quem transporta o vírus, os vetores somos nós mesmos, né? Exatamente. Doutor Maurício, eu me recordei agora de uma matéria que nós fizemos aqui também, que essa tecnologia parece que Israel já tem há um bom tempo, acho que foi uma das primeiras matérias, quando começou o nosso programa aqui, né? Exatamente. Que já detém essa tecnologia que o Bolsonaro, inclusive, queria trazer, foi boicotado, falaram não, é melhor não, isso é muito novo, e agora, de repente, a China traz o mesmo produto e é bom. Como é que é isso, doutor? Me explica. Pois é, né, Santiago? É uma coisa que não dá para explicar, né? O Bolsonaro, ele acaba falando demais e querendo fazer o bem e acaba se atrapalhando, mas, enfim, o fato que a notícia boa trazida no dia de hoje já não é tão nova, é antiga, uma vez que Israel já estava estudando essa tecnologia, inclusive, vislumbrava a possibilidade de trocar informações com o Brasil, porque há um médico que vem fazendo vídeos e demonstrando um determinado composto líquido que ele produz, eu não lembro aqui quais são os itens e tal, e por meio de inalação ele tem melhorado a imunidade e até curado em alguns casos. Não lembro o nome do médico agora, mas, enfim, essa questão da inalação já é antiga e vem sendo estudada por todas as autoridades da pesquisa na área da saúde. Israel entrou na frente e a China está correndo atrás, né, porque ela vai perder muito dinheiro com uma nova tecnologia, muito mais barata, então ela está trazendo a dela para poder vender na frente de Israel ou de qualquer outro produtor dessa nova tecnologia, dessa nova vacina. mas o que, para nós, o que importa realmente é que é mais uma possibilidade, mais uma vacina que vem aí tentar imunizar toda a nossa população e quem sabe sair dessa realidade, que ainda é muito triste, né, eu estava comentando hoje na hora do almoço que eu estou com saudade de um bom abraço, de um amigo e tal, de assistir um jogo no estádio, está longe ainda, mas está na hora de a gente se fortalecer e voltar, quem sabe, aos dias de felicidade, né, que agora está bem difícil, né, Santiago? Nem a feijoada eu consigo pagar para vocês, tá vendo? Todos nós já estamos imunizados, né, eu acredito que você já está vacinado, Santiago. Se esse é o problema, pode mandar pelo disco, né, Nicolau? Não tem problema, né? Você já está vacinado? Doutor, acho que ainda não, ainda não. Eu, eu. Não, você, você. Eu? É, eu tomei a primeira dose, Nicolau. Tomou a primeira, e o doutor? Não, não, não chegou a minha vez, cinquentinha ainda. Ah, e o Luiz? Eu tomei, eu tomei as duas doses, por eu estar na linha de frente de farmácia de manipulação. O único velhinho aqui sou eu, então? O único velhinho que já tomou as duas são eu. Eu tomei as duas também, você e o Luiz, os mais novos estão no alto aqui. Não, mas eu não fui por causa da idade, não. É, mas o meu foi da idade. Não, mas olha, eu vendo isso... Hoje é o dia do jovem, é o nosso dia. Viu? Vendo isso, ainda mais, eu estou lutando para que o comércio varejista seja imunizado. É uma luta minha, passei para o vereador Adriano Piemonte, e eu gostaria de aproximar o presidente do sindicato do comércio varejista, para que realmente ele formule uma carta solicitando isso, porque o comércio varejista tem que ser vacinado. Mas é verdade, nós estamos na linha de frente, não é? O pessoal presidiário foi presidiário. Exatamente. Então, e vocês, queiram ou não queiram, vocês já sabem, a pessoa que está ou não está, não está escrito na testa, eu estou contaminado. Por exemplo, o pessoal da área de saúde, o pessoal de laboratório, eu tenho a informação que a cada dia mais e mais e mais pessoas aparecem para fazer os exames e estão contaminadas. Eu estou com um funcionário meu aqui afastado com suspeita, porque leva 10 dias para sair, 10 dias úteis ainda, para sair a informação. A Prefeitura de Santos ficou de ontem começar, na segunda-feira, que foi ontem, anteontem, segunda-feira, e ficou de começar e não começou. É aquele teste PCR, que é do cotonete para sair em 15 minutos. E estamos aguardando, porque com o teste rápido você já tem a definição. Porque eu já vi muitos funcionários que se afastam do comércio com 10 dias úteis de suspeita e aí dá negativo e o cara ficou 10 dias em casa. E não pode descontar nem de férias, não pode descontar nem nada. É complicado você manter essa pessoa aqui dentro da loja, se eu manter ela dentro da loja, posso contaminar uma pessoa que não tomou a vacina. Exato, exato. Exatamente. E esses procedimentos que tem que tomar, o comércio está tomando, eu vejo, tomando todos os procedimentos. Álcool, gel, distanciamento. Está tomando procedimentos e está tomando também o comércio. Das duas maneiras. Bom, deixa eu trazer aqui uma outra informação. Vamos trazer essa aqui, senão a gente vai se atrasar muito. Tem vários assuntos legais aqui para a gente comentar. E tem essa notícia agora, né? Chega essa notícia, entrevista ao site Brasil 247, isso no último dia 28 de maio. Um dos membros do birô político do grupo terrorista Hamas, o Bassem Naim, elogiou o ex-presidente Lula e disse que espera ansiosamente pelo seu retorno à presidência da República do Brasil na próxima eleição. O também membro do Comitê de Relações Exteriores do Partido Palestino destacou na entrevista que Lula é um grande amigo do povo palestino. E ele disse, tenho que dizer que realmente apreciamos o apoio brasileiro durante anos e anos e sua história ao nosso povo. Começou anos atrás, em particular na presidência do Lula e foi um grande e vitorioso apoio à nossa causa. E segundo ele, ainda continua, não somente a relação pessoal com Lula, mas temos a sensação que há um comprometimento de liderança brasileira com a liderança e a liberdade e dignidade do povo palestino e a libertação da Palestina. Então, para ser honesto, só concluindo, ele disse, ficamos verdadeiramente chocados quando essa mudança ocorreu para a extrema-direita. Foi o que disse o grupo terrorista, o dirigente aí do grupo terrorista, o Hamas, que é um dos mais violentos do mundo. É uma notícia que chama muita atenção. Claro que o Brasil é amigo de todas as nações, mas isso aí chama muita atenção, né, Nicolau? Eu, sem querer ser drástico, eu acho que eu apoio e eu acho que vamos lançar uma campanha, hashtag leve o Lula para a Palestina e deixe ele lá. Achei que ele ia falar isso, cara. Leve o Lula, vamos lançar essa campanha, Thiago. Eu sou o primeiro a assinar. Leve o Lula para a Palestina. É um plebiscito. É brincadeira, né? É que, assim, a extrema-esquerda é terrorista, esse tipo de... Mas isso aí assusta, né, Nicolau? Isso aí assusta, né? Porque a gente acompanha as notícias, o que vem de lá não é alguma coisa, né? Mas quem é que dá essa notícia, o Santiago? Essa mídia imunda que nós estamos tendo aí, essas notícias imundas que a gente vem tido, e tem feito campanha, né, ostensivamente, para queimar o nosso governo atual, né? Não mostra o que o governo está fazendo, o superávit. Poxa, você não viu aquela jornalista da CNN que falou, infelizmente, né? Infelizmente, tem que dar uma boa notícia. E falou do PIB. Sabe, esse povo é quanto pior, melhor. Está torcendo para que dê tudo errado. Torcendo para que o país afunde. Por que eles produzem nada? Aí o Bolsonaro, que não consegue ficar de boca calada, chamou a mulher de quadrúpede. Aquela jornalista é uma quadrúpede. Aí o que acontece? Saiu em todas as manchetes que ele chamou. Mas não fala o contexto. Que nem a Maria do Rosário. Ele falou que ela era estupradora. Por quê? Porque ela defendeu o champinha. Gente, como é que você pode defender um imundo daquele que tinha que ir para a forca? Se eu fosse presidente do Brasil, eu mandava ele para a forca, tiro e decapitação. Porque o cara não pode ser uma coisa só. Por quê? O cara que ficou uma semana estuprando uma menina, não foi? Matou o namorado, ficou uma semana e ainda chamou os amigos para estuprarem ela. E depois matou. O que você tem que recuperar? Pode ficar preso um cara desse? Não? Não, claro que não. Ele que pagou o pato porque chamou ela de... Então, assim... Desse ponto, eu acho que ele é burro. Porque ele fala o que não deve ser falado. E essas notícias são tudo matéria paga, matéria de pessoas que terceirizam. Infelizmente, é isso que acontece. O Brasil vive, desde que eu me conheço por gente, na época da Demar de Barros, que rouba, mas faz. Então, esse é o discurso. É dando o que se recebe. A nossa Câmara de Deputados é dando o que se recebe. E é assim que funciona o Brasil. Quando o Pedro Áviles Cabral chegou aqui no Brasil, a primeira coisa que ele fez foi corromper os índios. Dando espelhinho, né? Dando coisinha para os índios. Aí os índios já se tornaram corruptos naquela época. Pronto. É um país incorrupto. O país foi colonizado por... Só os bandidos vinham para cá. Muito diferente do que foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos eram o país dado futuro. O Brasil foi o único país conquistado com carinho, né? O resto foi tudo com guerra, né? É, não. Quem saía da Inglaterra ou quem saía do Reino Unido e ia para os Estados Unidos era para ter terras e ter futuro, não é isso? Quem veio para cá, quem é que o rei mandava para cá? Mandava para cá só bandido. É isso que nós somos colonizados. Então, infelizmente, infelizmente, é isso que é o Brasil. E assim as leis e é tudo feito dessa forma. Aí vem um cara, um palestino, terrorista, né? Que mata inocentes, que vive, fala um negócio desse e a mídia dá espaço. Porque ele fala, ele tem boca, ele pode falar, né? Mas o problema é você dar voz para isso. Quem é culpado não é quem tem boca, é quem dá voz. Eu entendo dessa forma, ô Santiago. Você é jornalista, você sabe bem disso, você trabalha na mídia há muitos anos. E o problema é quem distribui a notícia. Esse é o nosso grande problema. Isso aí não tinha nem que dar trela para um assunto desse. Não, mas é bom dar para a gente saber onde é que a gente está pisando, né? Nós estamos aí num campo já de eleição. Eu acho que é uma questão de dar, a gente dá as ferramentas. Agora, o que as pessoas vão construir, tanto que a gente traz aqui matérias de sites de extrema direita, como essa, que é de um site, o 247, que é um site de extrema esquerda, né? Então, para a gente poder analisar os dois lados, porque quer queira ou não, a gente só vê falar de Bolsonaro e de Lula. Não tem uma terceira vertente, uma quarta, né? Os caras em Deusão, né? Que o pessoal tanto fala, né? Em Deusão Lênin, né? Que foi o maior genocida da história, né? Matou, não sei quantos milhões, mais de 50 milhões de pessoas que se tem pela história, mais ou menos estimada, que nunca se sabe o número certo, né? Vem aquele corrupto ladrão safado na CPI, Renan Calheiros, citar o genocídio que houve do Hitler. Sabe? Então, assim, são coisas que não dá, não dá. Meu ouvido não é pinico para ficar ouvindo essas coisas, né? Agora, com o povo ignorante que a gente tem no país, infelizmente, que não sabe nem quem foi Lênin, não sabe nem quem foi Karl Marx, né? Que era baseado na filósofa, que baseava na solução da família, acreditava no amor livre. Então, é difícil você viver num país de gente ignorante, é muito difícil. Eu não quis ser muito prolixo, desculpe aí a termo estendido. Tranquilo. Doutor Maurício, como é que você analisa essa notícia do Lula, um grande amigo do povo palestino, segundo o líder terrorista? Veja bem, Santiago e colegas da mesa, né? República Notórica, o Lula tem laços íntimos com esse tipo de governo, né? O governo comunista, enfim, e autoritário, Cuba, Venezuela, alguns lá africanos, enfim. Que não tem nenhum compromisso com a democracia e com o bem-estar do povo. Esse, mais ainda, que é um grupo Hamas, é um grupo conhecido por práticas terroristas. Mas o fato, o que nos interessa aqui é o seguinte, nós estamos em meio a um jogo de xadrez. O jogo de xadrez, então, do lado o governo e do outro lado a oposição. Me parece que tem uma tática muito bem definida. Enquanto a oposição aqui, dentro do país, bate nas condutas e na falta de competência do presidente em se expressar, Estão batendo nele aqui de tudo que é jeito. Todos os oposicionistas, os oportunistas, todo mundo que queira aparecer estão batendo no Bolsonaro. E os amigos dos amigos, ou seja, internacionais, eles também entraram no tabuleiro. Estão se movendo, falando bem, se é que pode se falar bem, do governo anterior. Geralmente seria um líder da América Latina, mas os líderes da América Latina estão pior do que o Brasil. Os comunistas, obviamente, né? Venezuela, Argentina, Cuba, que a Itália sabe quem vai ficar no lugar do Castro. Enfim, eles não estão ali meio que não muito bem das pernas e não entraram nesse jogo. Então, quem tinha? Qual o amigo internacional que o Lula tem hoje capaz de defendê-lo publicamente? Só o Hamas mesmo, né? Então, assim, imagino que é uma estratégia visando as eleições agora em 2021, que está se aproximando. Eu espero que o nosso presidente, que apesar de não estar indo bem na comunicação, repito, ele está indo mal nesse sentido, ele tem feito alguma coisa positiva, a economia está indo bem, a roubalheira acabou, não se teve mais notícia de roubos, o crescimento das estruturas, o crescimento econômico em todos os estados da federação estão fluindo, inclusive lá no Acre, enfim, está todo mundo indo muito bem, nós aqui com o nosso porto ao invés de ser privatizado. Enfim, há algo de bom que essa mídia suja não está divulgando, só está divulgando aquilo que o presidente se expressa mal, os fatos negativos para criar aquela situação, já dito aqui pelo nosso querido, de que quanto mal, quanto pior, melhor para esse cenário ser vendido aí para as próximas eleições e quem sabe alguém aparecer com alguma condição de vencer, sem fraude, o Bolsonaro. O que está difícil, no meu ponto de vista, não vejo ninguém aí capaz de desfazer tudo que ele tem feito nesse momento e que possa vencê-lo numa eleição justa e honesta. Fernando, Luiz Fernando, você vê essa notícia aqui do Lula como uma ameaça, alguma coisa assim, ou como uma campanha? A campanha não é também, né? Porque eu acho que vai perder voto, né? Se todo mundo ficar sabendo disso. Olha, de repente ele pode até ganhar votos, porque tem um monte de louco aí no nosso país, mal sabem eles que o Hamas foi um dos condenados a torre gêmeas, né? São pessoas que fazem o terrorismo e muita gente boa foi embora graças ao Hamas. Eu lamento muito que o Lula esteja ligado, não ao povo palestino. Eu entendo as brigas, os interesses do povo palestino, só que fazer terrorismo, para mim, não entra na minha cabeça. Já basta o terrorismo que a gente vive no Brasil através da mídia, né? Onde que é uma mentira, falando várias vezes, se torna uma verdade. Então, esse tipo de terrorismo já é comum no Brasil e espero que cabe um dia. O nosso presidente está indo bem? Eu acredito que sim. E eu confesso, o que falta para ele é ficar um pouco de boca fechada e não falar as bobagens que ele normalmente fala. De vez em quando fala e bota a credibilidade dele a perder. Agora que está sendo um bom governo, eu não tenho dúvida que está. Ainda mais passando por todos os problemas que o Brasil está passando. Está certo. Bom, vamos tomar um gole d'água aqui. Trinta segundos para a gente tomar uma água. E na volta a gente vai trazer uma notícia do Ministério Público Federal que protocolou possíveis violações na Copa América do Brasil. Então, daqui a pouquinho, a gente está de volta no Cidades em Debate. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram. Mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Bom, quero avisar que o nosso Cidades em Debate tem as nossas redes sociais também, lá no Facebook, no Instagram, no YouTube. O YouTube, inclusive, está em dia, hein? Os programas estão em dia. Agora parece que veio uma liberação lá do YouTube e conseguimos postar todos aqueles programas que a gente estava devendo aí para vocês. Então, está em dia lá, está tudo bem certinho, bem bonitinho para você poder rever esse e muitos outros programas. E tem o nosso WhatsApp também, o 99603-1485, para você conversar com a gente, trocar uma ideia. O nosso Cidades em Debate, de segunda a sexta, a uma da tarde, aqui na nossa TV Unisantos, canal 40.1 ou canal 12 da NET. Bom, vamos trazer aqui uma notícia agora para a gente debater. Vamos falar de futebol, mas de uma forma política, né? A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, vinculada ao Ministério Público Federal, protocolou, nessa última segunda-feira, pedidos de apuração de possíveis violações em direitos humanos que envolvam a realização da Copa América no Brasil. O torneio começa no próximo dia 13 de junho e termina dia 10 de julho. O Procurador Federal da Pasta, Carlos Alberto Vilhena, indicou que o Ministério Público Federal apure os atos praticados pela Confederação Brasileira de Futebol, ou seja, a CBF, pela Confederação Sul-Americana de Futebol, ou seja, a Comebol, e pelas empresas patrocinadoras do evento, né? Que engloba Mastercard, Ambev, Latam, SEMP, um monte de marca internacionalmente conhecida. Isso que seja, então, visto pelos governos estadual e municipal. Ofícios foram encaminhados aos procuradores regionais dos estados de Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo. O estado de São Paulo é o único que não será a sede do torneio, mas a investigação será voltada para os canais de televisão que têm os direitos de transmissão da Copa América, como são o SBT e a Disney. No caso da Disney, a ESPN e a Fox Sport, e também para as empresas patrocinadoras. Quero saber, Nicolau, como é que você vê isso aqui? Agora uma espécie de CPI isso aqui, né? É, o lado político da coisa, como você mesmo falou, eu acho que realmente são os fortes contra os fracos, né? Quem tem preferência de determinado tipo de exibição e acha que vai ter audiência e não é da TV dele, vai tentar boicotar de todas as formas. Infelizmente, a Rede Globo perdeu, né? O direito de transmissão da Copa América e está boicotando. E vai boicotar. Isso que vai acontecer, porque a transmissão vai dizer que isso aí transmite o vírus, só vai estar dentro da Copa América, não vai estar na Copa do Brasil, não vai estar nem no Campeonato Brasileiro. E quem vai transmitir, eu acho que é só o SBT e a Disney, né? Que vai transmitir a Copa América, não é isso, Santiago? Exatamente, os canais ESPN, Fox Sport e a SBT. É, aí é tudo TV por assinatura, né? Sem ser por assinatura, somente o SBT. Então, aí é o grande número de pessoas sem assinatura, né? A maioria, o povão que não tem. E eles vão boicotar. Então, essa política que eu acho que é saudável, né? Que a livre concorrência, porque a Globo tinha o monopólio de tudo, né? Esse ano já tivemos aí o exemplo da Fórmula 1, que passou para outro campeonato e passou para outra TV, aliás, desculpe que me distraí aqui. E o que acontece é que hoje temos aí a livre concorrência. Quem paga, quem pode transmitir, direito de transmissão. E a Globo está passando, é evidente, por uma dificuldade financeira e não está conseguindo bancar ou não está conseguindo patrocinadores suficientes para poder ter os direitos de transmissão. Nós estamos tendo aí na... Nós vamos ter as Olimpíadas. As Olimpíadas a Globo vai conseguir transmitir. Mas temos... Estamos tendo aí os jogos. Eu acho que são jogos... Me ajuda aí, Santiago. É jogos olímpicos, né? Que está tendo no Rio de Janeiro. O que está tendo no Rio de Janeiro? Não, está tendo alguma coisa no Rio de Janeiro de Olimpíada. E a Globo não está transmitindo. Eles não divulgam nada. Eu acho que isso é errado. Então, deveriam divulgar, pelo menos como notícia, né? Só que não divulgam e estão tentando denegrir a imagem de alguns outros esportes que não estão sendo transmitidos por eles. Isso é pura política. Política financeira, política que eles mesmos criaram. Então, eu acho que a Globo hoje está provando do seu próprio veneno. Porque quem criou esses nichos e essa separação foram eles mesmos. Você não acha isso? É, com certeza. É o que a gente vê, né? E uma coisa que até o jogador Alex, ex-Palmeiras, comentou, e que ele foi muito bem, basta ver os jogos, né? Jogos que são realizados 10 horas da noite. Ele falava que até para ele, como jogador, era ruim isso. Porque tinha que ficar o dia todo no hotel, ir para o estádio lá perto das 10 horas da noite. Não vai ter o mesmo desempenho, né? Não vai ter o mesmo desempenho. Então, exato. E agora ele falou, agora imagina o torcedor, né? Que 10 horas da noite vai chegar no estádio, para sair de lá meia-noite, para o outro dia, 5, 6 horas da manhã, está acordando e vai saber que horas consegue condição para chegar em casa. Então, diz respeito e já começa aí. Você lembra que a Globo só transmitia o Campeonato Brasileiro, uma época que eles estavam com domínio 100%, depois da novela. E era imposto. Era a novela e depois a transmissão do jogo. E quem tinha que obedecer a regra era a Federação, a CBF. Por quê? Porque quem paga, manda. E eles pagavam. E como as cotas também de futebol, como o Santos, como o Corinthians, como todos os times, né? Tudo no sufoco. Já tinham antecipado até a cota da transmissão no ano anterior. Que é tudo... Já vende um almoço para comprar janta. E submeteram a tudo isso. Então, essa mudança que estamos tendo, né? Está sendo dolorida. E quando é dolorida, né? Todo mundo desperdê. Então, é isso que está acontecendo com a Globo. Só que eles têm um poder de transmissão. Eles entram na casa de todos os brasileiros. E praticamente 220 milhões de brasileiros. E aí complica, né? São formadores de opinião. E quando você é formador de opinião e você dá desinformação, você acaba não sabendo em quem acreditar, quem é que está falando a verdade. E a maioria da população também tem isso. Se começar uma campanha muito grande aí de que... Isso daí... Eu estava falando o negócio de Hitler. Hitler fazia isso. Não no mundo globalizado, né? No mundo que não era globalizado, ele trancava as pessoas em cinemas e vendia a ideia de que a Alemanha era injustiçada na Segunda Grande Guerra. Que os alemães é que estavam sendo invadidos. Não eram eles que invadiam. E a população acreditava nisso. Porque é isso que transmitia, né? Graças a Deus, hoje, vivemos num mundo globalizado que temos internet. Você vê como mudou. Se você fizer uma retrospectiva do que a informação mudou depois da internet, quando a internet começou a tomar esse corpo que tem hoje, ninguém consegue mais de 100% manipular as pessoas. Mas, mesmo assim, ainda manipula bastante, porque eles estão na casa de muita gente. Exatamente. Doutor Maurício, como é que você vê essa do Ministério Público querendo avaliar aí possíveis violações da Copa América, falando até do Covid? Como é que é isso aí no mundo jurídico? É, eu vejo pelo menos uma inobservância ao direito de igualdade, né? Igualdade de tratamento. Por que que essa investigação não veio antes? Com todos os campeonatos que estão em vigor, estão correndo aí, Campeonato Brasileiro, Paulista, Libertadores... Porque a Globo transmitia. Exatamente. Então, não tem o direito de igualdade, né? Me parece que a Procuradoria aí está agindo como se fosse o escritório de advocacia da Globo e de outros demais interessados. E isso tem ouvidoria, tem corrigidoria. Então, o Bolsonaro pode pôr aí os seus advogados para tratar desse assunto, que é uma discriminação, no mínimo, no meu ponto de vista. E tem mais, Santiago. Por que que essa mesma Procuradoria não atuou preventivamente também na Copa do Mundo aqui no Brasil, nas Olimpíadas, onde foi aquela roubalheira tremenda, que é aquilo que veio estourar depois com a Lava Jato? Enfim, me parece que, sem sombra de dúvida, que estão atuando como se fosse um escritório, um braço do escritório de advocacia que representa a Globo e seus interesses econômicos. Até porque, veja bem, não é inteligente esse argumento. Porque nós estamos vivendo num mundo de pandemia e permitir que esses jogos se realizem é mais uma justificativa para o cidadão do bem, aquele que ama futebol, como eu, você, e a grande maioria do povo brasileiro, fique em casa assistindo o jogo. Ninguém vai lá para Brasília. Quem vai para Brasília ver o primeiro jogo lá? Está fechado? Não vai. Ah, tem lá a comunidade local? Tem. Tem a comunidade local que vai trabalhar, que vai ter oportunidade de fazer Uber para transportar o pessoal, o jornalista, que é envolvido ali com a questão. Não vai ser aquela multidão porque está proibido. E pensa-se, acredita-se que todo mundo vai cumprir a lei. Então, é mais um fator, mais um motivo para trazer entretenimento para quem precisa ficar em casa. Então, não é inteligente esse argumento dele. Só falta ter a absoluta certeza que se trata de interesse econômico e financeiro, de uma parte, de uma parte supostamente prejudicada, que é a Rede Globo. Mas eu não sei por que é supostamente prejudicada, uma vez que a gente, na livre concorrência, ela perdeu e é a vez da SBT. Vamos lá. Vamos assistir os jogos na SBT. Luiz, é impressão minha ou tem uma certa perseguição nisso aí? Conforme o doutor estava comentando, eu estava pensando aqui, pelo viés até jurídico, né? Dá até entender que tem uma perseguição no negócio ou não? Palavras. Eu faço das palavras do doutor Maurício e o meu entendimento é que mexeram no bolso de quem não mexia, não podia mexer. A Rede Globo, ela, queira ou não queira, ela tenta manter o monopólio do esporte de alguma forma. Hoje o SBT está fazendo a Libertadores da América, está fazendo essa futura Copa América e ali houve uma concorrência e venceu quem pôde bancar essa situação. Agora, é como o doutor Maurício falou, isso é um entretenimento para a pessoa ficar motivada de estar em casa. porque quem não gosta de ver a seleção brasileira? Todo brasileiro ligado ao esporte, ao futebol, não gosta de ver e vai vir em casa, sabe? Agora, a Libertadores, afinal, no Maracanã, teve seis mil pessoas, seis mil convidados, sabe? Para isso foi. Então, tem certas coisas que não cabem na minha cabeça, o meu entendimento é muito pequeno, para entender o porquê fazem drama aonde não existe. Foi decidido o Brasil, vai, executa, isso vai beneficiar as pessoas que vão trabalhar dentro de um protocolo, dentro de uma situação que garanta a saúde dessas pessoas. Muito bem, que assim se faz. Agora, para que criar casa? Parece que até o Tite vai perder o emprego. Porque o Tite estava se manifestando por detrás dos bastidores, fazer com que o elenco convocado por ele não queira participar. E isso parece que já até caiu, porque se o Tite cair, entra outra pessoa. Talvez os jogadores, nem esses mesmos jogadores ficariam, para quem são convocados pelo profissional. Então, eu entendo que deve ser feito o campeonato dentro de todos os protocolos possíveis, imaginários, como o Paulista foi, como o Carioca foi, como o Campeonato Mineiro foi, como o Campeonato Brasileiro está sendo, como a Copa Libertadores está sendo, eu não vejo, sabe, parece que querem arrumar. Agora, só porque a Rede Globo não vai transmitir, estão querendo fazer isso, até o Ministério está querendo tomar partido nesse sentido. Vamos ver aonde vai chegar isso daí. Só espero que o Brasil, o brasileiro, não seja mais uma vez vítima de forças ocultas. Eu não, sinceramente, eu não concordo, não quero ver isso mais. Tá certo. Bom, e, pelo que aparenta também, vamos ficar ali dentro de um estádio, sem torcida, como está sendo feito o Campeonato Brasileiro, como foi feito o Paulista, como está sendo feito também a Libertadores, todo mundo testado, inclusive Gandula, comissão técnica, todos que entram ali no gramado são testados, então eu não vejo um porquê de um alvoroço desse e agora chegar até um Ministério Público, de querer fazer uma questão dessa, realmente, eu acho que a gente é maior do que isso, e outra, como o doutor falou, é a vez do SBT, qual o problema? Como também vai ser a vez da Band, na Fórmula 1, quer dizer, é livre negócio. isso aí, é como eu falei, isso é subestimar a inteligência da população, você não pode subestimar a inteligência de ninguém, né? Eles agem de uma forma, dizendo que estão, dizendo uma coisa, mas agindo de outra, é como eu falei anteriormente, é subestimar a inteligência, então assim, ou é do jeito que eu quero, ou então nós vamos boicotar tudo isso, é isso que o Brasil vive isso, há muito tempo, isso não é novidade, é que agora esclareceu, às vezes as bobagens que o Bolsonaro fala, eu acho às vezes que ele é muito inteligente e eu sou burro, porque se você parar para pensar, ele provoca certas discussões, coisas que ele fala, ele provoca que aquele assunto com o que ele falou, por mais polêmico que seja, discussões, e faz com que a pessoa pense, porque tem que pensar, a gente, olha, o que está nesse país hoje, o ensino está horrível, né? Eu tenho um sobrinho meu de nove anos que não sabe ler e escrever, ele vai passar para o terceiro, o quarto ano já, sem saber ler, ele conhece as letras, mas não sabe juntar palavras, então assim, quanto mais ignorante a população ficar, melhor, é melhor para essa esquerda, né? Que manipula o pessoal, você, com pessoas inteligentes, você não consegue manipular, pessoas cultas, você não consegue manipular, infelizmente é o que querem, né? Eu estudei em colégio de Estado, que eu estudei no Canadá, nossa, o Canadá era um colégio super rígido, enérgico, no sistema de ensino, você bobeava, tomava pau, bombava. Hoje... Nicolau, Nicolau e Santiago, na esteira do que o Nicolau nos faz pensar, e é de fato, o ser pensante, acaba chegando a uma conclusão bem simples, a procuradoria no mínimo prevaricou, se reconhecer que existe algum risco nessa atitude agora, desse campeonato agora, é um reconhecimento tácito de que ela prevaricou no campeonato da Libertadores e todos os anteriores. Desde o começo da pandemia, né? E só isso, já basta para uma boa e bela representação lá, para colocar os caras em lugares deles, porque veja bem, essa matéria é de interesse da procuradoria? Não sei, percebe-se de olhos nus, não precisa nem de óculos, que é uma discussão econômica entre particulares, livre concorrência, a procuradoria não tinha que entrar nessa esteira, nessa... Porque se tivesse que entrar, já tinha que ter entrado antes. Ou seja, esse fato suposto que deu causa à intervenção da procuradoria não existe, porque se existisse, eles prevaricaram nos outros campeonatos. E aí tem que tomar uma providência, inclusive, em ouvidoria, de ordem administrativa, para esse procurador aí saber o que ele está fazendo e tratar do assunto que interessa, né? Porque a gente tem... Eles têm muito o que fazer lá. Ele não pode ser corrigido, não, doutor? Ele não pode ser corrigido? Pela corrigidoria, mas o interessado tem que fazer a denúncia. Olha, tanto o governo quanto o SBTO, vem cá, espera aí, me parece que essa discussão é no mínimo desigual. E se ela, se tiver algum fundamento jurídico para o dia de hoje, para o campeonato Copa América, então é um reconhecimento tácito de que vocês prevaricaram. Porque qual a diferença da Copa América para a Libertadores? Qual? O nome. Não tem. A única diferença não é nem o nome. A única diferença é que um é transmitido pela Globo e o outro é pela SBT. Então é uma discriminação. O Ministério Público aí está agindo como se fosse um braço do escritório, de um escritório da Globo defendendo os interesses da Globo e não o interesse do público, do povo. Então caberia ao Bolsonaro, caberia ao jurídico do SBT fazer esse questionamento. vem cá, espera aí, se tem alguma razão de existir disso, já quero de imediato um procedimento contra os procuradores que prevaricaram enquanto a Libertadores, Campeonato Brasileiro e etc. O Silvio Santos vai chegar e vai falar quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Olha quem, vai lá, vamos lá. Eu acho que ele não seria capaz. Ele não seria capaz. Os patrocinadores também estão sendo, todos estão sendo chamados, patrocinadores, rede de TV. É uma ameaça, vejo isso como uma ameaça, Santiago. É uma ameaça velada, mas é uma ameaça. Se não for na cartilha da Globo, todo mundo vai ter problema. Espera aí, gente. É verdade. Aí como seria o contrário disso? Por exemplo, se o SBT falar tá bom, não quero problema, toma a Globo, aí o negócio continua? Seria isso, doutor? Eu não sei. Daí o SBT vai falar para comprar o balbo da Filipe Silva. O problema com a Comebol não é pura e simplesmente a concorrência. Teve uma cláusula lá que eles brigaram, a Globo tentou judicialmente, tem uma desinteligência contratual. E aí, na ausência, porque aí a Globo saiu, nem deu o direito de concorrência e fechou com a SBT dentre as outras possibilidades. Então, assim, não é nem questão de concorrência somente. É claro que tem a concorrência e o dinheiro, no final das contas é o que manda. Mas a Globo perdeu, seja pela cláusula, seja pela desinteligência com a Comebol, seja pela concorrência. concorrência. Tá certo. Bom, deixa eu dar um recado aqui para o pessoal que está nos assistindo aqui no nosso Cidades em Debate. Esse endereço que está na tela é da Paroquial da Igreja Coração de Maria, ali na Anacosta 74, na Vila Matias. Tem esse telefone também, é o 3223-7381. A gente está aqui entrando junto com tantas campanhas que tem aí para arrecadação de alimento e principalmente agora de agasalhos também. além de que o principal é o alimento, porque a fome ela bate todo dia na porta de cada um de nós, essa que é a grande verdade. Então muitas vezes a pessoa fala eu só tenho um quilo de alimento, mas doe esse um quilo de alimento, não é vergonha nenhuma, é a sua condição. Todo mundo hoje está na Pindaíba, né? Então muitas vezes você está querendo ajudar mas fica envergonhado. Não tenha vergonha, ajude. Ajude a campanha da sua rua, ajude a campanha da sociedade de melhoramentos do seu bairro, ajude as campanhas das escolas, das igrejas e caso você tenha alguma coisa para doar, mas não tem como levar até essas campanhas, então fica aqui o telefone 3223-7381 que é o telefone da paroquial da Igreja Coração de Maria. Eles têm uma equipe que vão até você. Você vai marcar o horário o dia certinho e a Bebeca, né? Ela que é a nossa coordenadora, ela vai mandar a equipe para buscar esse alimento e com certeza vai ser dirigido para quem precisa e precisa de mais, porque a fome, eu vou te falar, essa aí mata e não tem arrego, né? Essa que é a grande verdade, né? A gente fica falando tanto em política, tanto em um lado, tanto em outro lado, mas essa é a hora que todo mundo tem que se unir numa política só, que é de combater essa fome aí que está acontecendo justamente por causa dessa pandemia, né? Da Covid, muita gente perdendo emprego, enfim. Tanto que o Nicolau estava aí até dando um parecer, né, Nicolau? Seria até bom reforçar de novo para a gente dar uma... Comércio local. Exatamente. Uma credibilidade no comércio local. Até porque muitas vezes a diferença de um preço, ô Nicolau, não é tão grande, né? Falar a verdade. E veja bem, você tem que ter qualidade no produto, não vá atrás de preço, vá atrás de qualidade, de atendimento, de prestação. Muitas vezes você compra um produto barato, até na internet, ele dá um defeito, ah, porque tem garantia, qualquer coisa você me liga, quando você procura, você não encontra mais, né? Então, isso é recorrente acontecer. Você compra numa empresa, você tem a garantia, você vai na empresa, tem o atendimento, tem o feedback que a empresa te dá. E não é papo furado, não é conversa mole, porque você acha vários produtos que são contrabando, né, irregulares, que não vai ter garantia. Então, você compra num fabricante que ele dá garantia, né, eu tenho produtos aqui na minha loja de três anos de garantia, tem pendrive com dez anos de garantia, não estou fazendo propaganda na minha loja, mas você sabe bem disso. Então, assim, a garantia é importante, né, e não é para, porque é para dar defeito, é importante porque é qualidade, é diferente, nós sabemos, né, quando começou aquela onda de 1,99, as primeiras lojas, o que que ocorreu? Ah, é tudo baratinho aqui no 99, o cara comprava a chave de fenda, ela conseguia apertar um parafuso, e a chave quebrava, né, com o parafuso. E espalhava a chave, não era o parafuso, né? É, entortava a chave. E as pessoas foram descobrindo isso, né, e mesmo assim, ainda existe esse tipo de problema em relação a equipamentos, muitos equipamentos, produtos sem qualidade. Eu vejo, às vezes, pessoas vendendo mel na rua, e eu denuncio, às vezes, para a venda ilegal, para a Secretaria de Finanças, eu até brinco, eu falo, ali naquele mel que estão vendendo na rua, a abelha não passou nem a 10 quilômetros de distância, e aquilo é melado, né? E eu falei, quando você for comprar mel, você compra no local que você saiba que é procedente, que tem que ter o favo, né, dentro do mel tem que ter o favo. Então, a pessoa vende como mel, ah, eu trouxe da fazenda, tem o mel aqui. Mentira! Então, assim, as pessoas estão sendo enganadas, às vezes, querem ajudar a outra. Agora, quanto à alimentação, você viu que, recentemente, o Bom Prato, ele não está nem cobrando, Você já viu, Santiago? Exatamente. Eles estão dando comida. Então, assim, nos grandes centros, eu não percebo, assim, grandes problemas de alimentação que as pessoas possam ter. eu percebo, às vezes, em locais mais íngremes, no caso, locais mais fora, né? Afastados, né? Você pegar aqui o Vale do Ribeira, nós temos algumas cidades, né, que nem... Depois, em Itaiaem, lá tem... Petoledo. Petoledo. Itariri, Petoledo. É, algumas cidades ali que realmente são bem isoladas, prefeituras pequenas. Agora, ali, sim. Mas, assim, Santos, São Vicente, onde tem o Bom Prato, eu não vejo grandes problemas. Mas o que nós precisaríamos do nosso país, mas eu sei que isso aí é um assunto com outro programa, é capacitação, né? Empregos tem, tem emprego para trabalhar, o comércio necessita de mão de obra. Eu mesmo sofro, você sabe bem que você frequenta aqui a minha loja, eu sofro muito com o problema de mão de obra, mas o problema é a capacitação. Você não tem pessoas que se preparam para trabalhar, que têm capacidade para trabalhar. Então, imagina no ramo farmacêutico, aí do Luiz, né? Deve ter problemas seríssimos em mão de obra. Em vários setores a gente tem problemas. Então, assim, a pessoa vai para um barzinho à noite tomar cervejinha, mas ela não quer fazer um curso à noite de capacitação. Então, nós temos parceria com o Sebrae, com vários outros cursos. você não consegue formar uma turma para capacitação nem num curso gratuito, infelizmente. Essa é a realidade do Brasil. As pessoas, elas não querem se capacitar. Então, nós precisamos parar com essa tutela do governo de que vamos ajudar, vamos ajudar, auxílio emergencial, auxílio isso, auxílio aquilo, sendo que a pessoa não dá o retorno. Elas não buscam se manter e se capacitar para poder crescer na vida. infelizmente. Eu sou descendente de árabe, meu avô veio para o Brasil com uma mão na frente e atrás e batia de porta em porta para vender guarda-chuva. E foi o Mascate que criou três filhos e criou a família e criou meu pai. Eu, graças a Deus, nasci numa família de classe média, mas meu pai não. Meu pai nasceu numa família que teve dificuldades até para comer. Meu avô sustentar eles e naquela época não existia governo que ajudasse, você sabe bem disso. Então, por quê? Mas eles se capacitaram, se capacitou, estudou, fez os filhos estudarem e conseguiram melhorar e crescer na vida. Eu acho que esse é o intuito em qualquer país. Você vê um país que nem Japão, que nem Alemanha, são países que tiveram guerra e hoje o que eles são? Então, eu acho que isso é que é o importante. É só correr atrás e batalhar. Desculpe ter me alongado mais uma vez. Tranquilo, Nicolau. Bom, eu quero agradecer a presença aqui do Nicolau Obeide, Obeide, Miguel Obeide, também o nosso querido doutor Maurício Baltazar, o nosso Luiz Fernando Cardoso e amanhã, uma da tarde, tem mais um programa Cidades e Debate aqui na TV Unisantos, canal 40. Então, um grande beijo a todos vocês, obrigado pelo carinho e amanhã, quem chegar primeiro, espero outro. Até lá! Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. A minha rádio é massa e eu vou cantar A minha rádio é massa e eu vou comemorar Massa é mais que paixão E o som da massa é o que eu quero ouvir Massa é pera vivo Se for...